Você vai filmar? Ok Minha missão Estou aqui Pra te impedir Das tuas mãos A libertação Foi um vento frio Em teu caminho Me afastou de ti Vem ao reino que for Vê pras flores da flor Eu não vou desistir Dessa luta, Senhor Vem que eu venha perder Aqui o meu prazer Eu entendo, Senhor Em tua graça Devanecer Reconhecer O meu dever De um cristão Em coração Vou rejeitar Aqui o manjar Daí E da tentação De um vento frio Em meu caminho Me afastou Me afastou Me afastou de ti Eu entendo, Senhor Em tua graça Permanecer 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 Oh, sim, Senhor Eu entendo, Senhor Vem ao reino que for Ter as flores da flor Eu não vou desistir Nessa luta, Senhor Nessa luta, Senhor Em que eu venha perder Permanecer Permanecer Amém 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 Amém